Nesse vídeo nós vamos ter uma visão geral de mercado, vocês vão acompanhar como empresas diferentes têm uma correlação. Vou aqui correlacionar com a Bin, Sanepar, Petróleo, vai ser bastante legal, então fique atento ao vídeo. E diante disso nós também teremos como foco, na verdade, o vídeo de hoje, a Unipar e tentar entender será que ela vai seguir uma queda infinita, será que ela vai ter uma reversão e vai subir em alta. Não estou falando de gráfico, estou falando aqui baseado em fundamentos de commodities, tá? Bem-vindo ao canal Topiações, like no vídeo, se inscreva no canal, um vídeo como esse com certeza vale sua inscrição, tá? Então primeiro a gente vai falar aqui da Unipar em termos de número, depois a gente vai se aprofundando na questão do mercado. É bastante legal essa forma que eu vou apresentar esse vídeo. Nós vamos ver o EBITDA subindo 70% em relação ao trimestre anterior, porém em relação ao ano passado caindo com 40,7%. Quando olhamos o lucro, o aumento também foi similar, 70,5%, mas em relação ao ano passado a queda foi até maior, por conta também do resultado financeiro, né? Que teve aqui um desempenho pior, na verdade, que estava positivo e agora está negativo 24. É a dívida pesando aí com a Selic, né? Antes ela estava até com saldo positivo. Enfim, dando uma olhada aqui no EBITDA, ela fala que o volume aumentou, mas o preço deu uma quedinha que impactou, mesmo assim ela conseguiu um aumento de 71% no EBITDA em relação ao trimestre anterior e o lucro a gente já viu 71% também, né? Então vamos continuar aqui olhando o que faz a Unipar. Então a receita dela tem no Brasil e subiu de 1.0 para 1.1 e também subiu na Argentina de 400 para 451, né? Está representando um pouquinho mais a Argentina, cresceu um pouquinho, mas ficou bem em linha, né? Subiu 9% a receita dela e aí a gente tem então uma receita dividida em soda cáustica, cloro e outros derivados, principalmente o cloro, né? E o PVC. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que aqui existe uma certa correlação entre esses produtos. A gente sabe que o cloro e a soda cáustica, a produção deles já tem uma série de similaridades, inclusive eu posso até fazer uma analogia um pouquinho porca com a questão do etanol e do açúcar. Tem as similaridades lá entre eles e aqui tem o cloro e a soda. Então eles vão ter os custos aqui meio similares, ambos são utilizados aqui para fazer o PVC também. O PVC tem um input externo que não faz parte do controle da Unipar, que é, por exemplo, o petróleo, né? Então o PVC já tem aqui uma certa dinâmica de preços e além disso a gente tem que ver a saída, né? A aplicação do PVC, que também é uma série de saídas para isso. E o próprio soda e o cloro também tem uma série de saídas. E a gente vai ver que tem correlação com a Klabin, com a Sanepar, né? Tem o petróleo, eu já digo aqui que tem a ver com o PVC, né? E o próprio também saneamento vai indiretamente também ter um pouco aqui a ver com o PVC. As empresas elas têm interligação. Quando a gente vê o CPV consolidado da Unipar, a gente vê que teve aqui um aumento no custo variável. Embora tenha, de modo geral, ficado bem estável, o custo variável aumentou exatamente aí. As oscilações de commodities podem estar representando boa parte disso aqui. Dando uma olhada na utilização da capacidade instalada, temos um aumento aqui, né? Porque a demanda aqui foi nesse estudo de maior volume de vendas e aí ela utilizou mais a produção. E voltando aqui para a dinâmica de mercado, essa evolução dos preços internacionais, eu havia comentado para vocês exatamente no trimestre passado que o PVC estava a valores muito altos, ele vinha de uma alta muito forte, por isso que ele vinha caindo. E a tendência era ele parar de cair ou de repente subir. Aconteceu uma subidinha, 18%, ele vai impactar mais essa alta no próximo trimestre. Eu já não fico tão confiante que ele vai subir muito, mas a tendência aqui é de alguma subida ainda, tá? A empresa até fala que reverteu a trajetória de queda e o preço internacional cresceu 18%, vai impactar mais no próximo trimestre. Enquanto a soda que estava no caminho ainda de subir infinito e nunca parar de subir, a tendência era exatamente cair e é o que vem acontecendo. E eu vou mostrar um dos motivos que você, da próxima vez que você ver esse tipo de informação, você já vai fazer essa correlação. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório da Braskem. Eu costumo misturar as empresas para fazer esse tipo de visão, tá? Então, olha só aqui. A Braskem, ela acabou de falar que o PVC teve um aumento na Ásia, por exemplo, 12%, tal, tal, tal. E esse efeito foi compensado pelo preço da soda cáustica nos Estados Unidos, caindo 20%. Então, isso aqui já é explicado principalmente pela menor demanda global, principalmente pelos setores de alumínio, papel e celulose. Então, aqui a gente já tem, olha só, setores importantes, o alumínio, o papel e a celulose. Então, olha só que legal. A gente viu a Braskem falando do alumínio e o alumínio, ele vem numa alta explosiva. Chegou a preços muito insanos em 2002, depois caiu. Ainda se manteve a preços altos e agora em 2003 ele vem caindo. Isso aqui ajuda a dar uma reduzida ali no preço da soda cáustica. Mas vale destacar que ele ainda está a bons preços. Ele ainda está meio que tentando manter uma estabilidade. Ele ainda não tem tanta queda. Mas será que o risco dele é de queda? Bom, no curto prazo, o que nos falam aqui que eu vi algumas matérias é instabilidade. O mercado não está vendo tanta certeza em relação a isso, mas eu acho melhor a gente focar no longo prazo. E olha a tendência aqui, crescimento de 40% até 2030. Isso quer dizer que você, tendo a Unipar, talvez seja beneficiada pela soda cáustica. No longo prazo, a demanda do alumínio vai ajudar a isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Já temos aqui uma demanda que no longo prazo vai melhorar. E outra coisa que demanda muito soda cáustica e um pouco de cloro também é a celulose. Então, a gente vê que o preço da celulose segue em queda pressionada. Aqui em 2003 está bastante difícil. Vamos ter um momento complicado em 2003. Só que a demanda, embora ela esteja aqui um pouco fraca, um pouco abaixo do esperado, ela tem no longo prazo uma tendência de crescimento ainda. O grande problema aqui não é a demanda. Se a gente analisar friamente, o problema é oferta, né? A oferta adicional foi muito maior com as fábricas parando lá. A oferta agora voltou a toda. Então, mais um aumento da oferta do que, na verdade, um desaquecimento. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no longo prazo, o cloro e principalmente aqui a soda tem uma base sólida aqui para continuar crescendo. Só que, assim como tivemos um oba-oba na celulose, todo mundo produzindo celulose, tivemos um oba-oba um pouco em menor escala da soda e do cloro, todo mundo produzindo a soda. E aí, também temos um, digamos assim, uma oferta mais coberta da soda do que tínhamos antes. Então, acaba impactando um pouco, mas é totalmente diferente aqui da celulose. O negócio realmente foi muita produção elevada pela volta das fábricas da China. Então, é um pouco diferente a situação. Se a celulose tem uma pressão muito grande para cair, não é tanto assim na soda, mas pelo menos ela perdeu um pouco daquele impulso que estava empurrando ela para cima. No caso do alumínio, está oscilando ali e no longo prazo a tendência é que você tem que focar. No longo prazo, a demanda da celulose é crescer levemente, mas continuar crescendo. E a demanda aqui do alumínio, pelo que nós vimos, vai crescer bastante, 40%. Não sou eu, são aí os analistas. Então, olha como as coisas são muito interligadas. Isso já deu uma visão muito interessante para você. Em termos do cloro, é importante você dar uma olhada na demanda internacional, mas falando aqui do Brasil, a gente sabe que a tendência é positiva, porque o marco do cenamento vai trazer investimentos do cenamento no Brasil inteiro. A gente tem aqui a Senepar que não vai estar crescendo tanto na água, porque ela já tem aqui praticamente tudo atingido, né? Mas eu queria mostrar como é importante aqui o cloro no uso das empresas de cenamento. Materiais aqui teve um impacto bastante pesado, por conta da própria explicação da empresa, por materiais de tratamento, e um deles, é um dos mais impactos aqui, é o preço alto do cloro acabou ajudando aqui. Esse é um dos pontos, inclusive, que eu falo, que vai ajudar um pouco aqui nas despesas da empresa no longo prazo. Vai estar reduzindo, vai parar aquelas coisas de ficar subindo o preço do cloro infinitamente. Então, olha como as coisas são muito interligadas. A gente sabe que a demanda do cloro tende a ser resistente, a gente tem uma perspectiva positiva aqui no Brasil em relação ao saneamento, mas para ser sincero, a soda tem uma diversificação um pouco maior até. Ela tem aí uma tendência interessante. Você vê ali que pega no alumínio, pega no papel celulose, pega em outras áreas. É bom você ver outras áreas também e você consegue entender para onde vai o preço daquele material. E também vê, o simples fato de você olhar que ele está no topo histórico, dificilmente algo se mantém no topo histórico por muito tempo, que é aquele negócio da oferta e da demanda. Quando uma coisa está muito cara, muito lucrativa, o que acontece? Todo mundo vai na corrida para produzir aquilo e aí, oferta maior, cai os preços. Então, isso aqui já é um basicão que acaba funcionando no médio prazo. E quando a gente fala do PVC, é importante entender que ele tem uma tendência de crescimento no longo prazo, a 4% ao ano, de 2002 até 2027. A gente viu que em 2021 ele estava no topo, ele às vezes oscila também, mas a gente já viu ele num leve declínio a partir de 2022, por conta que ele é muito interligado ao PIB dos países. Então, se tivermos uma recessão global, o PVC deve cair. Se a economia for bem, o PVC deve subir. E ele tem uma tendência um pouco mais positiva que o próprio PIB. Então, é algo que, embora seja resistente no longo prazo, o PVC, a demanda dele, acaba oscilando muito pelo PIB. Então, você tem que ficar atento a isso também. Então, nós acabamos de falar dos três principais produtos aqui da Unipar. Voltando aqui, então, para a Unipar, nós temos um cenário adverso, como eu acabei de comentar, no PVC. Porém, eles têm aqui a aprovação para elaboração de projetos de execução em paredes estruturais. Isso deve dar um fôlego adicional para o PVC, pelo menos aqui na situação Brasil. Nós temos aqui investimentos e expansões que a Unipar continua fazendo. Então, ela vai aumentar aqui a produção de cloro, soda. Geralmente, é praticamente junto, que é muito similar à forma de fazer parecido. Então, construção do forno ácido clorídrico e início das operações em 2023, no terceiro trimestre de 2023. Nova planta também aqui, que é uma estratégia de expansão geográfica para atender as empresas de saneamento na região do Nordeste. Então, o cloro deve estar sendo bastante aqui produzido para ajudar essas empresas, né? E aí, nós temos também o posicionamento estratégico dela na questão da energia, energia solar, energia eólica aqui. Ela vem investindo, tem parcerias com outras empresas, a SB3, a Atlas Renewable Energy. Então, ela tem aqui algumas parcerias na parte também de geração de energia, que deixa ela mais previsível aqui em relação aos custos indiretamente ali, né? Porque energia é um custo que oscila muitas vezes, é um custo importante nela. Esse tipo de vídeo é muito legal, que abre a mente de como funciona o mercado, mesmo que não seja só na questão de investimento, mas é legal você saber esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, gosto, né? Então, caramba, ó, vamos observar esse ponto aqui que eu escrevi, que é muito crucial, tá vendo isso aqui? Peraí que não dá para enxergar. Isso aqui é o mais importante, ó lá. Vou ser errado, cadê o like? Tu não deu o like ainda, cara. Como assim você não deu o like? Não dá para entender, né? Bom, então, continuando aqui, dando uma olhada na Unipar, nas três classes de ações, nós temos dividendos muito similares, mas o maior dividendo acaba sendo a Unip6, onde tem a maior liquidez também e onde eu acabaria escolhendo aqui as ações para ter. E desse topo aqui, até este ponto que ela está hoje, ela vem em queda de 37%, e você pôde entender nesse vídeo que o cenário parece que o pior ficou para trás, mas não está aquela ainda mil maravilhas. Mas a gente não tem como saber quando o mercado vai reverter essa tendência aqui em termos de cotação. O que nós podemos fazer é olhar os fundamentos, olhar a macroeconomia. E refletindo, então, o cenário, nós temos aqui um momento de queda na soda, porém, observe que já caiu bastante. Nós já temos de 140 para 111 e é bastante queda. Então, talvez, essa queda já não vá ser muito forte. Já vá ser ou pouco ou, de repente, estabilidade. Nós não temos como precificar isso. A gente tem que ir acompanhando como estão as demandas, conforme eu mostrei para vocês. Eu não posso prever o futuro. A gente pode ver como estão acontecendo as coisas. E a mesma coisa, o PVC. A tendência aqui é manter um pouquinho de alta ou, na minha opinião, até, de repente, estabilidade. Algum dos dois cenários. Mas a gente tem que ir acompanhando como é que vai seguir os cenários. Eu dei aqui algumas ferramentas para vocês irem observando. Então, na minha opinião, queda suave ou, de repente, estabilidade. Alta suave ou, de repente, estabilidade. Nós estamos chegando ao momento, na minha opinião, na foto de hoje, em um pouco mais de tranquilidade na Unipar. Mas temos que ir acompanhando o mercado. Até o próximo. Valeu!